Olá, minhas delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre hemorroidas. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu vou deixar aqui embaixo, na inbox de informação, um link sobre como se livrar aí das hemorroidas de uma forma natural, de uma pessoa que passou por isso, que conviveu com essa dor durante muitos anos e conseguiu se livrar dela. Em primeiro lugar, o que são as hemorroidas? As hemorroidas acontecem porque as veias ficam inchadas e inflamadas na região do ânus ou do reto e acabam ocasionando muita dor e sangramento. Existem algumas causas das hemorroidas aí, uma delas é quando a pessoa força para evacuar, então a gente nunca deve forçar para fazer cocô, deixar a coisa acontecer de uma forma natural. especial. Os especialistas dizem também que uma má alimentação acaba ocasionando isso. Pessoas também que não bebem muita água, por isso a importância de você tomar bastante água porque ela vai ajudar também aí no bolo fecal. Também pode ser ocasionada por obesidade e pela gravidez, né? Porque na gravidez a pessoa acaba aumentando o peso, tem ali um bebezinho forçando um pouquinho mais situação, então pode ser que neste momento a pessoa tenha hemorroidas. Uma dieta rica em fibras pode te ajudar muito, né? Comer mais frutas, aveia também é bom, mamão, porque aí você vai defecar de uma forma mais natural, sem forçar muito. Um dos sintomas das hemorroidas é quando você faz cocô, você vê um sangue vermelho vivo ao redor das fezes ou quando você vai se limpar. Outro sintoma também é a coceira no ânus. Também pode sair um líquido esbranquiçado do ânus, principalmente em caso de hemorroidas internas. Dor anal que pode surgir quando a pessoa tenta andar, sentar ou evacuar, principalmente no caso das hemorroidas externas. Quando a hemorroidas é externa, também existe uma saliência no ânus ou uma fissura anal. Então é isso pessoal, espero que você de casa tenha gostado, eu vou deixar o link aqui embaixo com dicas totalmente naturais para você cuidar das suas hemorroidas. Se gostou, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. compartilhe este vídeo e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!